Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Temos uma palavra muito, muito bacana para vocês. Antes, claro que vou sempre recomendar os meus quadrinhos para vocês. Vamos começar aqui. Tirei fora da ordem aqui. Vamos mudar a ordem aqui hoje. Hoje, primeiro com o Lambo, claro que é o lançamento para toda a família, para adulto, para criança, para você ler junto com teus filhos, teus sobrinhos, teus netos. Demais, pessoal! Uma história que todo mundo está gostando. Estou recebendo mensagens diariamente do pessoal que comprou, que adquiriu, que se emocionou, que lembra dos seus cachorros, que os filhos leram. É legal demais. Então, não perca. Temos o Lambo. Temos o Um Outro Dia, que é uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela. Eu abordo toda a questão que aflige os jovens hoje. Droga, dependência química, abuso sexual, doutrinação política, mas com uma mensagem muito positiva, pessoal, de transformação. Então, é divertido também, é engraçado. Não vou dar spoiler, tem romance também, é uma história muito, muito bonita. Então, vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais do MMA. Uma homenagem aos filmes, aqueles filmes tão legais dos anos 80, que eu cresci vendo também muita gente, rock, Karate Kid, que agora o Cobra Kai fez homenagem. Aquela época tem trilha sonora no Spotify, você ouve as músicas enquanto lê. Então, é uma história muito legal também de superação. E tem a ver com o que a gente vai falar hoje, de superar os teus limites, vencer muitas vezes você mesmo é o teu maior inimigo. Então, é uma história muito legal. Temos aqui a trilogia do Aurora Causa e Ômega. Isso aqui é sensacional para você que quer entender tudo sobre nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia, tudo que está acontecendo hoje em dia. Eu já tinha colocado aqui, já coloquei, tem muita pesquisa aqui. Claro, tem uma trama incrível, tem espionagem, ação, é demais. Mas tem muito, pessoal, é muito embasado, tá? Então, você realmente vai aprender de forma divertida, é um presentaço também, vale a pena demais. E a gente encerra com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, eletrizante, ação sem parar, mas também com uma mensagem de redenção incrível, de você enfrentar o mal face a face e não esmorecer. Uma história forte, mas também muito, muito legal. Pessoal, então todos esses sete HQs aqui, esse combo de histórias em quadrinhos, todos os roteiros de cinema, parece que você está vendo o filme, você adquire diretamente comigo. Não é pela Amazon, pessoal, é muito fácil. Eu deixo os links aqui embaixo na caixa de descrição do meu site, que é felipefalgozi.com, do meu Instagram, que é arroba felipe__falgozi, e da minha página no Facebook, que é Aurora HQ. Qualquer um desses você adquire, pelas redes sociais é só mandar uma mensagem, um direct, e eu explico direitinho como você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Aqui embaixo a gente tem também o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para você se tornar apoiador do canal, apoiadora do canal. Eu agradeço todo mundo que apoia o canal. Muito obrigado. E vou aproveitar, pessoal, que tem muita gente aqui que me segue já há muito tempo. Eu agradeço o carinho de vocês, que rodei o rock, o filme que eu escrevi, o roteiro, que inclusive eu participo também como ator, que estreou ano passado. Em breve vai estar na Netflix, você já consegue ativar a notificação. Então, entra lá, escreve rodeio rock, na lupinha, na busca, você já vai poder assistir o trailer e você já pode marcar para quando tiver liberado, daqui a pouco, há poucas semanas, já vai ter um aviso para você poder assistir. E eu estou muito feliz com isso também. Pessoal, vamos começar então? Olha só. É muito interessante como existem padrões na Bíblia, pessoal. Então, quando Deus chamou Moisés, imagina essa experiência de você ver Deus. Deus está falando de uma experiência sobrenatural, quando ele aparece na sarça ardente, naquela árvore, naquele arbusto, que é um símbolo de vida, mas está pegando fogo. Então, olha só, o fogo que geralmente é uma coisa que queima, que consome. Então, você tem junto ali a vida e o fogo que consome. Claro, o fogo purifica também. Então, é uma imagem simbólica, incrível de Deus, assim, que ele cria e ele também dá o fim nas coisas, mas ali está tudo em perpétuo movimento. E ele chama Moisés para o quê? Para libertar o povo, o povo judeu. Ali a gente pode colocar a raça humana, libertar da escravidão, do pecado. Mas, qual que era o maior obstáculo? Moisés, Moisés falou que, ah, né, eu vou até ler aqui o trecho para vocês, em Êxodo 4, né, Moisés, versículo 10, assim, Então disse Moisés ao Senhor, a Deus, né, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, né, nem depois que o Senhor falou comigo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua, né, Quer dizer, alguns estudiosos dizem que talvez ele fosse gago, né, Ele tinha dificuldade em falar. Responderam, né, Deus, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E Moisés repetiu, né, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim, né, E daí diz, então, se acendeu a ira de Deus contra Moisés. Quer dizer, olha, olha, né, a gente, pessoal. Claro, existem, né, a Bíblia, a gente pode categorizar, assim, os maiores inimigos, É a nossa carne, nós mesmos, né, o mundo, né, a sociedade, o sistema e o inimigo, né, Satanás. Então, sim, algumas vezes, né, a gente tem outras dificuldades, Mas, pessoal, muitas vezes somos nós mesmos, A gente que se atrapalha, a gente que, né, Deus chama, Deus fala, a gente desobedece, né, Quantas vezes, então, por exemplo, Deus também chamou Jeremias, né, Jeremias falou que ele era muito jovem, né, E isso pode até parecer, ah, não, ele tá sendo humilde, né, mas não é, né, A gente, às vezes, dá uma desculpa, né, Então, pessoal, a gente tem que entender que, primeiro, não é na nossa força, né, Se a gente ficar olhando pra gente, realmente, a gente vai falar, olha, Deus, eu não consigo, né, Mas aí o foco tá em quem? Tá em nós, não tá nele, né, a gente tá limitando Deus, né, Deus é limitado, então, se ele nos chamou, se ele apresentou um desafio, Ele vai nos capacitar, né, a cumprir aquilo, não vai ser na nossa força, Então, né, a verdadeira humildade é entender isso, que não, não, não depende de mim, né, Eu vou, eu vou em fé, eu não vou baseado, né, nas minhas capacidades, né, Então, muitas vezes a gente pensa que há falta oportunidade, né, Ou alguma coisa que tá impedindo, né, o meu chamado, Mas, pessoal, vamos ser sinceros, antes de começar a ver as coisas externas, Vamos começar conosco, né, sempre é melhor a gente começar antes de, né, De apontar dedo, de ver culpados externos, que, novamente, pode até existir, Mas sempre a melhor coisa é começar conosco, né, Vamos eliminando, fazer um processo de eliminação primeiro conosco, né, Que é a forma mais fácil, afinal de contas, tudo bem, Que a gente precisa se conhecer um pouquinho, né, Às vezes o que falta um pouco é também disso, é de reflexão, né, De ver, né, as nossas limitações, né, Então, vamos nos tirar do caminho, né, Às vezes a gente tá se impedindo, né, Se impedindo de cumprir aquilo que Deus chamou pra que a gente, Pra que, né, pro nosso chamado, pra nossa, Eu creio que o Espírito Santo nos chama, né, Ele nos convida de várias formas, né, E, talvez, as pessoas à nossa volta percebem, Só a gente que não, né, Mas, Deus, Ele, né, Ele cria situações, Ele traz palavras, Ele traz sonhos, Ele traz revelações, Porque cada um tem um propósito, né, pessoal, E nós, como cristãos, Devemos pedir, orar, Pedir essa direção pra que Deus Nos dirija, qual que é o propósito dEle pra nossa vida, Pra que a gente cumpra esse propósito, né, O bom, pessoal, é que, né, Se a gente, se você fala, poxa, é verdade, né, Pra gente não desanimar, Você tá em boa companhia, né, Porque, olha só, né, Moisés, Jeremias, Isaías também, Pedro, né, Jonas, Né, Elias, quantos, Quantos homens na Bíblia, né, Quantos homens Que Deus usou poderosamente, né, Gideão, Pô, a gente, Eu vou ficar aqui lembrando de versos, Que muitas vezes, né, Tinham essa relação distorcida, né, A respeito, Tanto do que Deus iria fazer, Quanto de si mesmo, né, Então, pessoal, Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele nos transforma, Ele nos, né, Nos capacita, Vem da palavra de capacete, né, Ele literalmente, Ele nos dá a capacidade, né, De, de, De cumprir o propósito dele, né, Então, o que a gente tem que falar É fazer obedecer, Dizer sim, né, Então, Pedro, né, Que é um, Talvez, sei lá, Eu me identifico demais, Pedro, né, Por mais que ele, Ele é assim, né, Ele é altos e baixos toda hora, Uma hora ele acerta, Uma hora ele erra, Uma hora ele acerta, Mas, por exemplo, né, Ele, na tempestade, Ele foi o único discípulo Que quis andar sobre as águas, Que quis encontrar Jesus, Tudo bem, Ele começou a naufragar, Porque ele, né, Faltou fé, Mas ele teve a iniciativa, Do que? De atender o chamado por fé, Né, pessoal? Então, O que a gente deve fazer É sempre isso, né, É caminhar, E Deus, passo a passo, Ele vai criando O chão debaixo do nosso pé, A gente dá o passo E Deus, né, Ele vem e responde, Cria, né, O chão, Então, É isso, pessoal, né, A gente abre mão da nossa, Na verdade, É falta de fé, né, pessoal, Quando a gente, né, A gente acha, Ah, Deus não vai ser suficiente Pra cumprir isso na minha vida, Né, Então, Eu vou ficar aqui no lugar Onde eu tô, Porque, né, Eu tenho medo de, De não, De errar, De não ser bem sucedido, Mas, de novo, né, pessoal, A gente só tem que falar amém, E Deus, Ele nos conduz de glória em glória, De vitória em vitória, É Ele que realiza, né, A boa obra em nossa vida, A gente precisa só, né, Essa disposição de crer E de obedecer, né, Então, Hoje, né, Vamos ver, Nosso exercício aí, De reflexão, É esse, Pensa, Fala, Você acha que, né, Você, Em algum momento da tua vida, Você atrapalhou, O teu chamado, Né, Ou você desperdiçou oportunidades Que Deus abriu pra você, Né, Então, Primeiro, né, Claro, A gente se arrepende, Mas também não adianta Ficar se martirizando, Que, né, Reconhecer, O importante é reconhecer, Pedir perdão, E já, Crer que Deus, Né, Cria novas oportunidades, Ele reme o tempo, E o importante é isso, né, A gente, É, Tomar a atitude certa, Atitude certa, né, Permitir com que Deus, Se mova através de nós, E que a gente atenda o chamado, E obedeça o chamado, Por mais louco que seja, Né, Por mais incrível que seja, Por mais surpreendente que seja, Você fala, Nossa, Eu nunca imaginei isso, Será que, Olha, Um exemplo, Esse, Esse canal, O canal não, Porque já existia, Mas, Essas mensagens aqui, Pessoal, Que eu já faço desde 2018, Foi um chamado, Né, Foi um chamado que, Que eu atendi, Né, De uma, Eu já contei isso algumas vezes, Uma amiga da igreja que falou, Você deve falar isso publicamente, Eu falei, Imagina, Eu sou ator, Como que as pessoas vão me achar louco, Né, Mas o Espírito Santo começou a me incomodar, Fala, Não, Você deve falar, Como qualquer um pode falar, Né, Pessoal, Qualquer um que crê, Não tem nada especial ao meu respeito, Não, Mas, Assim, Usar a plataforma, No sentido, Não a plataforma só aqui do YouTube, Mas, A plataforma que Deus me deu, Né, Vamos dizer, Ser uma pessoa conhecida, E de poder falar, Então, Estou dando um exemplo aqui, Prático, Né, Que eu também, Claudiquei durante o momento, Falei, Poxa, Mas o que vão achar, O que vão pensar, Né, E pessoal, Né, O importante é a gente, Cumprir o nosso chamado, O nosso propósito, E no fundo, No fundo é o que? A salvação de almas, Né, Pessoal, Que as pessoas, Conheçam Jesus através de nós, Esse é o, Esse é o maior presente que a gente tem, O maior galardão que a gente tem, Né, E isso, Pode se manifestar de diversas formas, Né, Cada um, Com seus talentos, Com suas habilidades, No seu círculo, Né, De amizades, Na sua família, O importante é a gente estar sempre, Sendo embaixadores de Cristo, Amém? Então, Eu vou deixar um versículo pra vocês, João, Capítulo 15, Versículo 16, Leiam, Tá, Se quiser ler também, Né, O Êxodo 4, O versículo 10, É, É divertido também, Pra ver, Né, Mas é isso, Pessoal, Né, O ser humano, A gente precisa dessa, Dessa intervenção divina, Pra gente, Né, Sair da nossa, Dos nossos padrões, Da nossa autoimagem distorcida, Né, Que realmente é distorcida pelo pecado, Né, Pra que Deus restaure, Né, Né, E, E mesmo depois da salvação, Pra que ele continue, Né, No processo de metanoia, Né, Pra que a gente continue no processo, Né, De santificação, Né, De restauração da nossa mente, Então, Você que tá vendo esse vídeo, Pela primeira vez, E você, Talvez se identificou, Faleu, Poxa, É verdade, Né, Quantas vezes eu, Né, Eu olho pra trás, Eu vejo, Quantas vezes eu errei, Quantas pessoas eu magoei, Quantas oportunidades que Deus, Né, Abriu pra mim, E que, E que eu mesmo fechei a porta, Né, Eu desperdicei, Eu estraguei, Né, É verdade, Pessoal, A gente tem que reconhecer, Mas a boa notícia é isso, Primeiro que Deus nos perdoou, Já, Ele nos amou de tal forma, Que ele encarnou aqui, Né, Na pessoa de Jesus Cristo, Né, Morreu, Viveu sem pecado, Morreu uma morte, A pior morte possível, No meu lugar e no seu lugar, O que? Pra exatamente nos redimir, Nos trazer paz, Né, Nos, Nos dar perdão dos nossos pecados, Nos oferecer esse perdão, Através, Né, Da, Da obra salvífica dele, Na cruz do Calvário, Amém? É, E isso tá, Tá disponível a qualquer um que creia, Né, Depende de você, Reconhecer, Né, A tua necessidade, Se arrepender, Ter humildade, A gente precisa ser humilde, Né, Perante Deus, Né, E, E receber, O Espírito Santo dele em nós, Né, E com isso, A vida eterna, A salvação, Amém? Então, Como que a gente faz isso? Né, Não é com mandinga, Não é com, Né, Com ritualística, Não é com, Nada, É pela fé, Pessoal, Simplesmente, A gente fazendo uma oração, Confessando com a nossa boca, Aquilo que tá no nosso coração, Que a gente crê, Né, Porque isso é bíblico, Né, Isso a gente, A Bíblia diz assim, Amém? Então, Eu vou fazer uma oração, Eu quero te convidar a orar comigo, Pra você, Hoje, Tomar esse passo de fé, Entregar sua vida a Jesus, Né, Se arrepender dos seus pecados, Ser purificado, Lavado, Receber o perdão, Que nos traz a paz, Né, Porque todo mundo que tá distante, Pessoal, Querendo ou não, Você tem ali, Um sentimento de acusação, De, De, Você fala, Né, Quem é, Quem tem um pouquinho de, De, Autoconsciência, Ver, Né, Realmente que nós somos falhos, Né, Pessoal, Então a gente tem, Essa oportunidade em qualquer momento da nossa vida, De ter o nosso passado, Purificado, Né, E começar, Uma nova vida, Começar, Uma nova história, E é isso que Deus nos convida, Né, Pra andar junto com Ele em comunhão, Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, E ora comigo assim, Senhor Jesus, Eu te louvo e te agradeço, Pai, Porque hoje eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Eu me arrependo, Jesus, Dos meus pecados, Eu me arrependo de todas as vezes que eu disse não a Ti, Consciente ou inconscientemente, Todas as vezes que eu fui rebelde, Que eu quis fazer pela minha própria força, Pela minha própria vontade, Todas as vezes que eu desobedeci a voz do Espírito Santo que falava a mim, E que eu sabia que o que eu deveria fazer era o correto, Mas que eu fazia aquilo que era contrário a essa voz, Eu peço a Ti perdão, Pai, Eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Só Tu, Pai, pode me salvar, Eu não consigo me salvar, Nada no mundo consegue me salvar, Só Tu é meu Salvador, Eu me entrego a Ti, Jesus, E eu te convido a vir ser um comigo, Fazer uma aliança eterna, Pai, Eu recebo o sangue derramado na cruz do Calvário, Que me lava e me purifica de todo pecado, E eu te recebo Espírito Santo de Deus em mim, Eu peço, seja intronizado na minha vida, Venha dirigir a partir de hoje, Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações, O meu agir, Eu me entrego a Ti, Senhor, Eu entrego minha vida a Ti, Senhor, Eu peço que a partir de hoje, Tu dirija o meu caminho, Que seja feita a Tua vontade aqui na terra, Na minha vida como é no céu, Pai, Que eu cumpra o Teu propósito pra mim aqui, Senhor, Pra honra e glória do Teu santo nome, Obrigado, Jesus, pela Tua graça, Pela salvação, Pai, Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida, E me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, Glória a Ti, Senhor, Muito obrigado, Pai, Em nome de Jesus, amém, Se você fez essa oração, Com sinceridade, A Bíblia diz que você hoje, Agora, nesse momento, Nasceu de novo, O Espírito Santo agora, É um com o Teu Espírito, As coisas velhas já passaram, Tudo aquilo que te acusava, Já foi lançado no mar do esquecimento, Você foi purificado dos Teus pecados, E agora você tem que começar a andar, Em novidade de vida, Compre uma Bíblia, Passe a ler diariamente, Tenha uma rotina, Uma disciplina de comunhão com Deus, De oração, Pessoal, Nada mais real e verdadeiro, Eu acho que a coisa mais real na vida, É quando a gente está em comunhão com Deus, A vida realmente faz sentido, O que mais? Busque uma igreja, Você tem que estar inserido no corpo de Cristo, Você tem que andar agora, Com quem tem o mesmo Espírito que você, E esses irmãos mais velhos, Vamos dizer assim, Vão te ajudar nessa nova caminhada, Vão te discipular, Vão tirar dúvidas, Vão te ajudar, É um novo nascimento, Igual uma criancinha que começa a andar, Você tem que ter alguém junto, Para ajudar nesse momento, Amém? E claro, A comunhão dos santos também, Você está inserido no corpo de Cristo, Aqui na terra, Mas tem que ser uma igreja, De verdade pessoal, Não igrejas, Que pregam contra a Bíblia, Infelizmente hoje em dia, Tem falsas igrejas por aí, Então, Como que você, Você faz essa separação, Como que você discerne, Não é uma igreja, Bíblica, De uma que só é de fachada, Então, Por exemplo, Igreja esquerdista pessoal, É completamente antibíblico, É falso, Então, Ou, Prega ideologia de gênero, Falso, Aí você nem passa na porta, Tá, E tem algumas seitas, Que também pessoal, São heréticas, Negam que Jesus é, É 100% Deus, 100% homem, Que ele é Deus encarnado, Então, Quando você for visitar, Pergunte, É simples, Fala, Olha, Qual é a doutrina de vocês, Vocês acreditam que Jesus é, É 100% Deus, 100% homem, Qualquer coisa diferente disso, Também agradeça, E vá buscar outro lugar, Mas, Com certeza, Eu creio que o Espírito Santo Vai conduzir vocês a uma igreja Onde vocês vão ser acolhidos, E vão poder crescer na graça E no conhecimento dele, De Deus, Tá bom? Deus abençoe, Pessoal, Então, Novamente, Lembra vocês dos quadrinhos, Tá, Entre em contato, Que você quer dar um presentão, É, É demais, Pra você mesmo também, Realmente pessoal, Se você nunca leu um quadrinho, É igual você ver um filme, Igual você ver um seriado, É tão imersivo, Quanto você vai, Vai rir, Vai se emocionar, Vai se divertir, Entre em contato, Vai ser muito legal falar com vocês, E não esqueçam já, De já, Entrar lá no Netflix, É, Né, Marcar pra você receber a notificação, E quem não tem Netflix, Pessoal, Você pode assistir nas plataformas, Tá, Já disponível, Pra alugar no, Né, No Apple TV, Na Claro, É, No YouTube, Tá, Na Amazon, Você pode assistir em vários lugares, Mas, Pra quem é assinante da Netflix, A boa notícia é essa, Rodeio Rock tá chegando aí pra vocês, Tá bom? Pessoal, Um excelente semana, Um final de semana, Né, Um excelente final de semana pra todo mundo, Deus abençoe, Até segunda-feira, Tchau. Tchau, 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 Tchau,